Galera, joga velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox, só que antes de começar galera, eu vou contar até 3 objetivos de vocês, é clicar no gostei bem rapidão, vamos lá? 1, 2, 3, quem clicou no gostei em 3 segundos, comenta nos comentários, viagem na floresta, ok? E lembrando, quem quiser me seguir no Instagram, é só procurar velhoteoficial, vou colocar aqui para vocês verem galera, me sigam lá no Instagram, que eu posto várias coisas, converso com os inscritos, então me segue lá, velhoteoficial, ok? E também não se esqueçam de se inscrever no canal Tia Graça Games, que falta muito pouco para a Tia Graça chegar em 100 mil inscritos, menos de 2 mil inscritos eu acho, ou 2 mil e alguma coisa, não tenho certeza, mas se inscrevam lá. E hoje galera, para ir nessa viagem da floresta, eu trouxe aqui o Novote, oi Novote! Oi pessoal, tudo bem com vocês? E galera, o Novote também que deu um Instagram, não é Novote? Qual que é o teu Instagram? É, eu criei, é Novoteoficial, me sigam lá. Isso aí galera, o meu é velhoteoficial, o dele é Novoteoficial, muda só o nome, e é isso aí, sigam a gente no Instagram. E hoje Novote, vamos ir para a floresta, como eu falei, de ônibus, tá preparado? Preparado. Então Novote, já estamos aqui no ônibus, ixi, do nada lotou hein, apareceu um monte de gente. É verdade, a gente tá indo para tipo uma floresta né? É, pelo menos a gente não vai sozinho, porque a gente tem companhia e aí a gente não vai ficar com medo. É isso, não me traz boas lembranças. Por quê? Porque, tu não te lembra que a gente foi para um piquenique uma vez que coisas assustadoras aconteceram lá? É verdade, Novote, tinha esquecido completamente. E agora... Pois é, mas eu espero que dessa vez nada disso aconteça. Espero mesmo, não é possível. Eita, vamos lá ver o que vai acontecer nessa floresta, porque viagem, a floresta de ônibus ainda é bem complicada. E cheguei aqui, o ônibus já estacionou. Cheguei também, eu tô vendo aqui tipo uma casa. Uma casa bem bonitinha aqui, bem legal. Será que todo mundo aqui vai ficar nessa casa? Eu acho que sim. E aí tipo, você tem uma casa no meio do nada né? Aham, no meio da floresta. Será que a gente entra? Será que a gente é bem vindo aqui? Eita, do nada tá aparecendo umas coisas aqui. Ah, tá carregando o mapa, ó. Tá carregando o mapa aí do nada. Tá vendo as árvores 3D? Não, mas já apareceram aqui. Ah, o meu é porque demorou que minha internet é lenta, galera. Então desculpa aí. Ó, tem uma pessoa ali. Olá, uma menina da capa vermelha. Eu estou muito feliz de encontrar vocês novamente. Novamente? Mas eu nunca vi ela, Novote. Eu também nunca vi ela. Aí a menina falou, eu também. Faz muito tempo né, Novote? Isso mesmo. Mas eu nunca vi ela. Também não. Ela tá chamando. Vamos! Vamos entrar. Eita, Novote, a gente vai entrar? Vamos, porque a gente vai ficar aqui fora. É melhor do que ficar na floresta, então. Bora entrar, bora entrar nessa... Na casa dessa menina, mulher da capa vermelha, sei lá. Espero que tenha uma na areia, porque tá frio hoje. Aí, bem-vindos! Olha essa casa, que grande. É uma mansão. Eita, que legal essa televisão. Ela, sinta-se livre pra poder explorar e eu vou assar alguns biscoitos de chocolate. Eita, Novote, eu tô com fome, hein? Eu tô com fome também. Eu quero com bastante gotas de chocolate. Eu também tô explorando aqui a casa toda, já que ela deixou. Tem um quarto. O que mais aqui? Outro quarto. Nossa, é muito quarto. Um banheiro. Ela já subiu. Eu já tava explorando lá embaixo. E tem um monte de foto aqui, ó. Dela. É, tem uns quadros. Isso não... E essa mulher. Isso me lembra filme de terror. Não tem aquela... Aquela, uma mansão, assim, feia de quadro aí. Ó, essa mulher aqui é a mãe dela, será? Tá ali. Eu acho que ela tá cozinhando. Sai, a porta tá trancada. E... Opa! Tá falando que os biscoitos estão prontos. Oba! Ê, quero. Cadê o biscoito? Vou pegar dois. Ah, vou pegar também. Deixa eu pegar aqui. Aí todo mundo vir pra comer uns biscoitos. Ah, é a mãe dela mesmo. Oba, obrigado, mãe da menina da capa vermelha. Eu não te conheço, mas tá muito bom. Tá uma delícia, bem amanteigado. Aham. Biscoito de chocolate é a melhor coisa que tem. Com muitas gotas de chocolate, é bom mesmo. Opa, opa. Pode pegar mais? Eu vou pegar mais um. Novote, tem a Modus. Só mais um. Tem bastante, ó. É, mas a gente não pode fazer vergonha, viu? Tá pronto, só mais isso. Tá, já pegou. Eu vou pegar também. Eu vou sentar aqui agora no sofá. Também. E assistir um pouquinho de televisão, porque essa televisão é gigante. Por quê? Ali é uma televisão também? Ah, não. Eita, o que foi isso? O telefone tá tocando? O telefone tocou. Eixi. Tá todo mundo perto do telefone. Aham. Aí a mãe dela. Alô? Alô? Eita, ninguém respondeu. Quem é que liga e não fala nada? Será que é trote? Aí, oh não, eu estou muito triste. Ela disse que se disse por ouvir. Ela tá muito assim, triste por ouvir o quê? Ok. Eu tenho uma... O quê? Tipo uma pegadinha, né? Ela tem um... Uma travessura. É, uma travessura pra você e vai enviar. Aí. Menina da capa vermelha, sua avó não está se sentindo muito bem. Ixi. Será que... Você pode levar algum desses biscoitos que eu acabei de fazer pra casa dela? Ela talvez se faça sentir melhor, né? É, eu acho que tipo assim, ela tem um... Ela vai levar uns doces pra vovózinha. Ela... Ok, eu vou levar, eu vou levar, mãe. Só que... Eu posso levar os meus amigos comigo? Aí. Tudo bem. Mas... Vocês têm que seguir o caminho reto. Reto. Aham. E não pode pegar nenhum atalho. Viu, Novote? Tem que seguir reto. Mas vai todo mundo junto, então eu me sinto seguro por todo mundo ir junto. Não pegue outros caminhos, porque pode ser muito perigoso. Então, vamos lá. Com certeza, eu não vou pegar outros caminhos. Ai, ai, ai. Eu tô com um pouco de medo. Não dá pra ficar aqui, não, nessa casa, comendo biscoito. Tem que ir mesmo. Oh, essa aventura através dessa misteriosa floresta vai ser muito legal. Vai ser muito divertida aí. E tá todo mundo. Bora. Todo mundo pronto. Vamos lá. Uhul. Cadê? Eu não tô conseguindo sair por aqui. Nem eu. Agora vai. Agora a gente vai. Eita. Ai, olha, tamo indo na floresta. Todo mundo pronto. Tá pronto, Novote? Pronto. Também tô pronto, então. Ixi, que isso? Yes, estamos prontos. Mas lembrando que a gente só tem que seguir o caminho reto, né? Não pode... Ó, me siga. Ela tá pedindo pra seguir ela. Então, vamos lá. Vamos seguir essa menina. Então, tá bem assustador essa estrada. Aí, eu não vou na frente, não. Eu vou aqui no meio. Eu também tô aqui no meio. Eu não vou seguir ninguém. Bora, só vou... Bora lá. Reto, reto. Lembrando que a gente só pode andar reto. Porque a mãe dela falou que era pra andar reto. Então, vamos andar reto. Ixi. Eita, a gente vai entrar na floresta. Opa. Eita. Como assim? Parece que essa parte tá bloqueada. A parte reta. E agora? Tem outro caminho pra cá, ó. Mas, Novote, ela disse que era pra gente só reta. Eita. E agora? E agora o que a gente vai fazer? Ah, então se a gente for pro lado ali, tem um muito perigoso. Que a mãe disse que a gente deveria ir apenas pelo caminho reto, né? Mas a avó dela tem que receber esses biscoitos. É isso aí. E agora, Novote? Acho que a gente vai ter que pegar esse caminho. É verdade. Então, vamos porque a avó dela precisa disso, né? Aham. Ó, ele tá dizendo que a gente precisa ir nesse caminho. Que nada vai acontecer. Ela tá sendo bem otimista. Eu também. Eu também. Acho que não. Acho que é só lenda, né? De floresta. Tudo bem. Eu sei que outro caminho é esse caminho. Dá pra ir pra casa da avó dela também. Então, bora. Já que ela falou que ia ter reto, mas acho que é só lenda. Não tem nada não. Bora lá. A gente tem que colocar esses biscoitos pra avó. Ela vai na frente, então. Já que ela conhece. É verdade. Então, bora lá. Vai na frente que a gente te segue. Vamos lá, bora aí. Eita, eita. Vamos lá. Tá anoitecendo, tá? Não, aqui tá claro ainda. Ah, não. Tava assim meio... Mas eu acho que é porque a floresta tá ficando fechada, eu acho. Anoiteceu mesmo. Tá anoitecendo mesmo. Eita. E agora? Tamo na floresta escura. Tô com medo, Novote. Onde é que tu tá? Tá, tá aqui. Eu tô aqui na frente. Tô indo, tô indo. Cadê a menina? Eita, ela tá indo muito rápido. Aqui. Eita. Aí a outra falou que tá muito cansada de caminhar. Aí eu também. Eu também. Minhas pernas tão doendo. Verdade, as minhas também. E agora? Ixi, parece que tem uma cabana abandonada aqui. Será que a gente vai descansar aqui? Passar noite aqui, será? Eu acho que sim. Mas não tem espaço pra todo mundo. Pra gente ficar um pouquinho de tempo pra descansar aqui nessa cabana abandonada. Eita. É um cubículo, não cabe ninguém. Aham. Olha aí. Só tem um colchão, né? Velho aqui dentro. Mas pelo menos dá pra gente descansar, né? Todo mundo senta no chão, sei lá. A gente descansou então. Vamos lá. Acho que a gente tá dormindo. Tá ficando muito escuro, né? Nós temos que ir logo. Porque senão a gente vai acabar ficando perdido na floresta, né, Novalti? É mesmo. Ih, cadê? Ela não vai... Olha. Alguém ouviu isso? Parece que veio algum barulho da floresta. Ai, ai, ai. Parece que tem alguém nos arbustos, é isso? Nas florestas. Isso. Meu Deus. E agora, Novalti? Eu vi alguma coisa se mexendo ali agora. Olha ali. O quê? O que que é? Não tô vendo nada. Eita. É um lobo. É um lobo. Um lobo selvagem. Eita. Corra. Corra. Ai, ai, ai. Pra onde? Pra cá. Pra onde? Tô te seguindo, Novalti. Pode ir. Vem pra cá. Ai, o lobo selvagem tá aqui. Socorro. Eita. Socorro. Eu vi o rosto dele. Tu viu o rosto dele? Eu também vi, vi. É pra cá? Eu não sei. Vocês estão te seguindo? Eu tô... Tu tá indo que a menina também tá indo atrás de ti. A da capa... Ai, de novo. A menina da capa vermelha. Eu fui lá pra trás e ele me viu. Eita, bora correr, bora correr. E agora? E ele pega a gente, porque o lobo selvagem... Vamos voltar pra cabana. Vamos pra cabana. Não, vou voltar. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, ela parou aqui. Ela parou aqui. Aqui, aqui. Parou aí? Então, eu tô voltando. Bora parar aqui. Isso. Acho que aqui é o local que... Eita. Eu não sabia que... Ai. Eita. Ele apareceu de novo. Mas engraçado que a minha vida tá completa. A minha também tá completa. A gente correu. Olha. A dessa aqui tá... Sugou. Ele atacou elas também. Esse aqui. Eita, de novo. Ele apareceu. Calma. Mas eu acho que a gente tá salvo aqui já. Ah, tá. Eu tô olhando pra baixo pra não olhar pra ele. Bem que falaram que... Ali, ó. Tem um negócio... Aqui, ó. Tu viu? O quê? Ali, onde tem a árvore caída, tem um negócio... Tipo um fogo. Não sei. Olha ali. Não tô vendo nada. Tô enxergando nada. Pra cá, ó. Ai. De novo. De novo apareceu aqui. Ah, eu acho que eu vi agora. O fogo. O que será isso? Deve ser ele. O lobo. Ó, sumiu. Agora sumiu. Ah, sumiu? Ufa. Ai. Ah. Aí. O lobo já foi. Ainda bem que ele foi, né? Porque lobo é muito perigoso, né? Cachorro não, lobo. Pega o Manus e... Eita, Novote. Olha essa lua cheia, tu viu? Eu vi uma lua cheia gigante. Olha lá. Olha pra cima. Isso foi terrível. Muito terrível. Muito grande mesmo, ó. Aí tá todo mundo aqui? Sim, eu acho que tá, né? Mas eu espero que sim, que esteja todo mundo aqui. Aí nós não devemos ir para esse lado, é isso? É, a gente não deveria ter vindo por aqui. Nós precisamos ficar salvos, é isso? Ficar juntos? Sei lá. Mas agora, olha onde a gente tá. Como é que a gente vai ficar salvo aqui? Mas ela falou, já é muito tarde para ir para qualquer lugar agora. E parece que o monstro está entre essas árvores, essas madeiras aí. E aquela menina tá lá na frente? Eu acho que ele vai tentar pegar a gente de novo, né, Novote? Então cuidado. Eu não vou para lugar nenhum agora. Eu não devia ter vindo. E falando em comida, né? Eu tô com fome. Tá com fome, né? Olha, tem uma panela aqui. E ainda tem os biscoitos que ela guardou. Mas espera aí, não era para levar para a avó dela? Mas eu acho que em uma situação dessa a gente não pode nem pensar duas vezes, né? É verdade. Então vamos comer os biscoitos, já que a avó tá lá na casa. Então bora comer. É o que a gente tem, senão a gente vai passar fome. Cadê? Eu quero um. Ah, peguei já. Tá uma delícia. Aí vamos continuar a nossa jornada pela manhã, quando o lobo se for. Vamos dormir. Então vamos dormir. Vamos. Nessa mini cabana abandonada que todo mundo tá aqui, né? Vamos lá, é o jeito. Ai, ai, ai. Tem que fechar essa porta, não dá pra fechar não? É, vai que ele apareça de novo de noite, sei lá. Dormir. Opa, finalmente, hein? Eita, tá chovendo. Começou chovendo já. Será que vai morrer? Eita, o raio tá destruindo tudo. Ai, ai, e agora? Eita, destruiu tudo. E agora? Acho que eu vou. Pra onde? Eu não sei. Tem uma caverna em algum lugar aqui que ela disse. Rápido. Me sigam. Cadê ela? Eu não sei onde ela tá. É pra cá, pra cá, pra cá. Ela tá indo pro outro lado, sabe? Tô te seguindo. A gente ainda não sabe. Ixi, minha vida tá fraca aqui. A minha também. 64. Bora, tô seguindo. Corre, mas tá 58. 54 a minha. 52? Bora, bora, segue. Tá chegando, tá chegando. Oito, cadê esse cara? Cheguei, cheguei. Chegou, chegou. Também tô chegando. Cheguei. Ufa, cheguei. Eita, quanto que tá tua vida? 38. Eita, minha 44. Eita. Olha isso, a gente não perdeu pro lobo, mas... Onde nós estamos? Eita, minha, perdeu. Eita, perdeu. O que aconteceu? Eu acho que nem todo mundo conseguiu chegar aqui. Eixe, a caverna desmoronou. Não acredito. Ah, então deve ter sido por isso. Nós precisamos sair daqui rapidamente. Muito rápido. Eita, como? Tem dois caminhos, ó. Escape da caverna. Não sei. Eita, qual? Qual lado? Eu vou no meio do que tu for. Ai, não sei, meu forte. Bora pra esse aqui. Ai, pulei. E agora? Escorreguei aqui. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tô seguindo aqui. Ai. Bora, seguindo. Eita, o negócio me pegou. Tem que ter cuidado. Pode ir, tá salvo? Sei lá, pulei aqui. Eita, perdi. Perdi. Vamos voltar. Respawn. Voltei. Voltei. Tô salvo. Voltei também. Ah, finalmente. Eita, que susto. Cadê todo mundo? A gente já tá aqui com ela. A gente conseguiu sair dessa caverna. Pelo menos eu acho que esse local aqui é seguro, né? Será que nós fomos os únicos sobreviventes? Será? Mas o tempo ainda não acabou, então eu tenho chance de alguém aparecer aqui. Ainda tem 13 segundos. Bora ver. Espero que alguém apareça. Eu também. Ou será que a caverna... Eita, perdi. Eu acho que só nós dois, porque... Eita, é verdade, Novote. Só nós dois sobrevivemos. E agora? Vamos continuar. Agora são nós três. Se aquilo aparecer... Nós três, é. Não quero nem pensar. Eita, vamos ver o que vai acontecer agora. Finalmente. Nós vamos sair. Opa. Ê, luz, luz, luz. Aí, finalmente. Ah, ainda bem. Isso foi muito assustador. Quase a gente morria. Eita, é verdade. E finalmente está de manhã, né? Ainda bem que está de manhã. Aham. Eu nunca fiquei tão feliz em ver o sol, o céu. Agora vamos continuar nossa jornada. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que levar esses biscoitos. Eu pensei que a gente ia comer todos os biscoitos, mas ainda sobrou, né? E não está muito longe a casa dela, né? Nós precisamos seguir os caminhos da esquerda. Bora lá, então. Então bora. Segui ela. Está dizendo para seguir. Ok, então bora. Vai, menino da capa vermelha. Então anda. Ela está demorando a andar. Aí, vai. Vamos seguir ela. Eu já estou ansioso para chegar na casa da vovô. Eu também. Ai, ai, ai. Tá. Aqui está mais aberto, né? Aqui eu estou me sentindo melhor aqui. Pelo menos isso. Aham. Agora eu estou olhando... Olha o que é isso aqui. É um colchão. Ah, é aquele lugar, não é? É aquele lugar que a gente estava. É, mas parece que a gente está dando voltas aqui, né? Aham. Ixi, teve uma... Uma chuva de pedras e bloqueou. E agora? Eu não quero nem pensar no que eu ia fazer. Ah, tá. A gente precisa pegar uma ferramenta para poder quebrar isso aqui. Espera aí, que eu já vi uma coisa aqui. Eu acho que eu vi uma picareta aqui, não é isso? Onde? Na esse lugar bem aqui. Ou eu estou maluco? Era uma picareta? Ah, tem. Achei. Ah, tem. Aqui. Cadê? Peguei. Ah, peguei. Peguei. Bora lá, bora quebrar, bora quebrar. Bora lá. Vamos liberar esse caminho para a gente poder se catar. Chegar logo, eu quero ir embora daqui. Quero sair desse lugar aqui. Ei, mas eu acho que aquele lobo lá, ele não ataca durante o dia, não, né? Eu acho, pelo menos eu espero que sim. Ixi. Olha que lugar bonito. Olha, é um jardim. Bom trabalho. E agora? Eita, aqui é um labirinto, né? Ixi, parece... Olha essas flores. Muito bonitas e cheirosas. Ixi, são muito bonitas mesmo. E agora? A gente vai ficar aqui? Está falando que a gente deve pegar algumas dessas para levar para a avó dela. Ela vai amá-la. Então... É, vamos... Eu vou pegar essa roxa aqui. Tem que pegar? Pode pegar? Será? Ela vai pegar, então. Não, mas eu vou ajudar também. Vou pegar uma roxa, uma amarela. Vamos lá. O que é isso? Eita! O lobo! Eita! Pegou ela! Pegou ela! E agora? E agora? Vamos atrás. Rápido! Mas o Vod, tu não disse que ele não atacava de manhã? Eu pensava, eu pensava. Eu não sei o que aconteceu. Ixi, o lobo pegou ela. Agora a gente tem que correr. A gente tem que encontrar ela agora. Bora, 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 bora. Eita! Vamos mexer. Bora, bora! Através do... Bora, temos que vencer esse labirinto, sei lá. Estou te seguindo, Vod. Será que a gente vai acertar? Não, aqui é sem saída. Ah, sem saída. Ai, ai, ai. Vem, vem. Para cá. Isso. É aqui? Não, aqui é a entrada. Aqui é a entrada. É para esse lado aqui. É para esse lado. Isso. Aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Bora, eita! 33 segundos. Ai, ai, ai. Eita! Sem saída! Então é pelo outro lado. Bora, bora. Não, por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui, né? Aqui, é isso. É, bora. Aqui, ó. Ah, eu acho que está aqui. Nem sei se isso aqui está certo. Para cá? Não, aqui não. Sem saída. Aqui também não. Sem saída. Vamos lá, para cá. Para cá, Novote. Para cá? Não, sem saída também. Aqui, ó. Eu estou conseguindo. Você está atrás de mim? Não, perdi, perdi já. Ei, consegui sair. Consegui, eu estou preso. Ah, consegui. Consegui, consegui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou indo, estou indo, estou indo. 3, 2, 1. Ah, acho que aqui. Aqui, eu não consigo passar mais, então eu acho que consegui. E agora? Olha ali ela. Ela está amarrada, é isso? Está amarrada na árvore. O lobo me prendeu na árvore e fugiu. Como assim? Essa? Será que essa é a casa da vovó? Não sei. É, acho que é. Oh, no. Rápido. Vamos atravessar a ponte e salvá-la. Bora, bora, bora. Desamarrar ela, vamos desamarrar ela. Bora, bora, bora. Eita! Que foi isso? Que foi isso? Que foi isso? Como assim? Um crocodilo gigante. Respawn, vai Novot. Estou voltando, estou voltando. Voltei. Eita. Como assim? Nós precisamos atravessar. Como assim? O que teve aquilo? E agora a gente pode atravessar por esses... O que é isso? Lilypads? Ah, isso aqui. É onde os sapos... Antes... Ah, essas vitórias aí. Antes que o... E aí? O coisa atraque a gente. Será que a gente tem que pular? Rápido, bora, Novot? Bora, bora. Aqui, ó. Cuidado. Ai, ai, ai. Ai, Novot, rápido. Eita. Passei. Consegui. Passei, passei. Pronto, ponto. Eita, estava com muito medo de cair na água. Do nada esse... Esse jacaré veio aqui. Aham. E é gigante, tu viu? E agora? Vamos... Vamos... É... Tirar essas cordas dela. Bora, desatar esses nós aqui. Aê, salvamos ela. E agora? E agora o que a gente vai fazer, Novot? Ah... Mas onde é que está? É, onde é que está a cesta de biscoito? Não está com ela? Será que o lobo comeu? Será que ele pegou? Eu acho que eu deixei cair do outro lado da ponte. Ah, não acredito. Ah, não acredito. E ela avisa isso pra gente agora. Agora ela está pedindo pra gente procurar pra ela. Não acredito. A gente vai ter que voltar. Então eu vou ter que voltar, né? Bora lá. Cuidado, Novot. Ai, ai, ai. Pula em todas aqui. Certinho. Tá, estou indo. Vamos aqui. Pelo menos não tem tempo, né? Eu espero que esteja aqui, né? Cadê? Ah, está aqui. Achei. Encontrei. Agora eu vou ter que voltar? É, eu tenho que voltar. Obrigado. Ai, ai, ai. Nessas horas que eu fico pra perder. Ela está falando que vai encontrar a avó dela agora e vocês fiquem aqui, ok? Ok. Eu não estou gostando disso. Por quê? Ela vai lá, então. E agora? Não sei se aconteceu alguma coisa. Eita. Não quero nem saber. O que será que ela vai fazer, Novot? Eu não sei. Eu estou com medo porque... Ah, eu não sei o que ela vai fazer. Vó! Como você está? Vó! 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 Eu estava esperando por você. E aí? Vó, minha avó. Sua voz parece ser tão estranha. Tem algo errado? Ela falando. E a avó... Não estou gostando dessa história. Não se preocupe. Eu apenas estou um pouco resfriada. Estranho, né? Uhum. Ok. Eu tenho alguns biscoitos para fazer você ficar melhor. Aí. Ah, que amável. Coloca os biscoitos bem aqui no meu... Nessa minha... Nessa minha cômoda aqui. Aí, claro. Cuida... Olha os dedos dela. Eita. O que foi, Novot? O quê? Não viu o dedo que está... Ah, os dedos. Olha, olha que estão segurando o livro. Ô, ô, vovó. Você está com grandes orelhas? Eu já ouviu essa história em alguma vez. É para ouvir você melhor. Melhor. E agora? Como assim? Olha. Ixi. É o lobo. Que olhos grandes você tem? Como assim? Olha a cara dessa fadora. Sim. É para ver você melhor. Eu não estou gostando disso. Também não. Ainda bem que a gente ficou lá fora. Ô, vovó. Que grandes dentes você tem? Ela está com os dedos gigantes. Eu não ouvi a resposta. Ah, é para... É para quê? É para quê? Para comer você! Meu Deus. E agora, Novot? Ela vai comer. Vai engolir. Eita. Você não é minha avó, que ela falou. Eita, eu perdi. Tu perdeu? Como assim, Novot? Aham. Você é o lobo. Como assim? Ah! Perdi. Eu estou aqui ainda, Novot. E tu está aqui para mim também. Aí você ouviu isso? Novot, tu está falando aqui. Como que eu estou falando? Eu perdi. Eu nem consegui voltar. Porque ficou muito... Agora para voltar é muito caro. Ixi, algo não está certo. Calma. Então deixa que eu continue aqui, Novot. Deixa eu continuar. Tá bom. Vai me contando tudo aí. Eu quero ficar por dentro. O lobo está lá dentro. O que agora? Nós precisamos salvá-la. Eu entro na casa? Entra. Eu acho que tem que salvar ela, né? Ela está lá dentro. Devemos entrar? Sim. Coloquei sim. E agora? Ok. Vamos entrar e salvar a menina da capa vermelha. Vamos lá. Eita. Entrou. Eu não entendi porque eu perdi. Será que no final só fica uma pessoa? Eu acho que sim. Só pode. Aí é o quê? Onde está a menina da capa vermelha? Ela não pode... O quê? Sair dessa casa? É isso mesmo? Você está conversando com o lobo? É. Eu preciso... Não. Eu acho que estou falando. Eu preciso entrar e checar para ver se ela está dentro desse lugar. E agora eu tenho que encontrar aqui dentro. Cadê ela? Mas a casa é tão grande assim? Ela está aqui. Cadê ela? Ixi. Na cama. O que foi isso? Onde ela está? Em que lugar da terra ela está? Eu falei. Ah, onde ela está? Sei lá. Tem aqui um armário. Será que ela está dentro do armário? É o lobo! O lobo está dentro do armário, Novote. Eita. E agora? O lobo! O lobo está vindo. Ai, ai, ai. O que eu preciso fazer? Não sei. Ele está vindo. Eu consigo ouvir as pegadas dele. Ah, encontrei uma coisa aqui atrás. Peguei. E aí? Nem sei o que é isso. Usa isso para se defender. Ah, encontrei. Encontrei. Vou pegar. Vou pegar esse negócio para me defender. Encontrei. Está falando que eu preciso encontrar uma arma para poder me defender. Então, eu achei essa coisa aqui. Encontrei. Já peguei. Olha ele aí. Ele está aqui. E agora? Ele está me procurando. Lobo! Eu falei. Lobo. E aí? Você acha mesmo que você pode me esconder? Se esconder de mim? Aí eu disse o quê? E aí? Aí por que você pegou todos os meus amigos? Inclusive eu. Inclusive meu irmão até. Ele está... Ah, eles foram um belo jantar. Que disseram. Ele disse. Ele disse. Ixi, vocês foram um belo jantar. Aí você sente falta dos seus amigos? O lobo falou. Ele está conversando contigo? Aí eu. Sim, é claro que sinto. Essa história está muito estranha. Bem. Aham. Bom para você. Eu queria estar olhando aí. Você pode... Ah, você pode encontrá-los. No meu estômago. Esse lobo é muito... Ai, ai, ai. Ele está falando que... Será que ele vai tentar me engolir também? Não deixa. O que você encontrou aí? Que você pode se defender? Eu estou com uma... Eu não sei. É um negocinho de... Eu tenho pelo menos... Ah... Eu vou te vencer agora. Eu estou com esse negócio. É um negócio de abrir caixa que eles... Oh, no. Você não pode... Abre do de lata? Não. É tipo um... Sei lá. É um... Toma. Eu vou acertar ele. Vai, vai, vai. Sai daqui. Sai. 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 Está aqui. Ya. Ya. Toma isso. Falei. Toma isso. Sua besta. Seu lobo malvado. Toma. Eu estou atacando ele muito aqui. Toma. Vingança. É vingança por tudo que você fez com os meus amigos. Você vai perder. Toma. 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 Está fugindo? Estou vencendo ele aqui. Ainda bem. O que aconteceu? E agora? Ixi. Eu fugi. Eu fugi. Eu estou indo embora da casa. Cuidado com a ponte. E agora? O que aconteceu? E ele ficou na casa ali. Olhando. Mas estão derretando ele. Correu. Não sei. Eu ataquei ele, Novote. Ganhei. Ganhei. Vitória. Consegui derrotar esse lobo malvado. Venci. Secret Ending. Sei lá. Isso aqui é o... Sei lá. Se foi o final secreto. Mas pelo menos a gente conseguiu derrotá-lo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Porque foi uma história bem demorada. Vocês gostaram? Você gostou, Novote? Eu gostei. Mas uma pena que eu fui capturado, né? Verdade. Então, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau! Tchau! Tchau!